Olá a todos, eu devo dizer a todos que realmente eu agora viro assim no fim e para fechar esta jornada de partilha de histórias de vida e formas de estar na vida realmente é uma responsabilidade para mim e devo-vos dizer que apesar de me considerar uma mini adulta, é assim que me defino, não gosto nada de responsabilidades, mas querem que vos diga também, eu acho que me contradiga um bocadinho, ou seja, eu não gosto de responsabilidades, mas são daquelas pessoas que têm muita consciência de tudo e gosto de partilhar histórias e tentar passar mensagens positivas, ou seja, isso já por si tem alguma responsabilidade, por isso, se isso implica ter responsabilidade, pronto, se é isso que eu gosto de fazer, claro que tem que haver alguma responsabilidade. Há um bocado estava a ouvir estas duas histórias e realmente apercebi-me e eu gosto muito de estar a refletir muito sobre as coisas, ou seja, eu não gosto de estar a falar das coisas de uma forma quase sem saber, ou seja, eu gosto muito de refletir, ou seja, já estou com um discurso de adultos, estão a ver? e realmente estava, dei por mim a pensar, realmente eu fui o espermatozoide que chegou mais rápido, ou seja, eu acho que devemos pensar nisso e acho que acima de tudo devemos pensar que somos sempre capazes, eu com 16 anos, nunca pensei estar aqui hoje, e mesmo neste sítio aqui agora, a falar assim convosco, porque eu acho que com 16 anos nunca se pensa fazer uma coisa dessas, com 16 anos quer-se sair, estar com os amigos, ter namorados, essas coisas todas estão a ver, mas eu não, eu decidi ir pela forma mais complicada, que é ter responsabilidade. Se bem que eu digo que não gosto de ter responsabilidade, porque eu acho que eu sou um bocado, um bocado não, muito sonhadora, e acho que nos sonhos, os sonhos são, de certa forma, não se tem de ter responsabilidade, mas é uma coisa engraçada, que eu penso sempre com responsabilidade, mas mesmo assim deixo-me sonhar, nem me importo que as pessoas digam que estou maluca, que estou a pensar coisas assim, um bocadinho de um mundo à parte, mas eu não me importo que as pessoas digam isso, porque gosto mesmo de ter o meu mundo e de pensar um bocadinho à parte. Bem, mas eu vou-vos explicar um bocadinho como é que eu acho que tudo isto me aconteceu, ou seja, porque eu acho que o facto de ter paralisia cerebral, e não se assustem porque paralisia cerebral não quer dizer que está tudo paralisado, porque lá estão os adultos, eu estou sempre a dizer que os adultos são muito complicados e realmente já pelo nome paralisia cerebral, se vê que os adultos realmente são muito complicados e realmente não podiam ter arranjado um nome mais complicado para esta lesão. Eu tenho uma lesão desde que nasci no cérebro, ou seja, fiquei sem oxigenação durante o parto e isso causou-me paralisia cerebral e como vocês veem, tenho que andar sempre com o andarilho ou com as canadianas para poder me mover de um sítio para o outro, e depois é muito engraçado, ou se calhar para alguns não tem piada nenhuma, mas eu levo isto tudo com muita naturalidade, ou seja, porque eu acho que todos nós temos que ver as coisas pelo lado positivo e eu realmente vejo tudo um bocado pelo lado positivo. Gosto de estar a partilhar histórias com pessoas e gosto muito de falar sobre tudo, por exemplo, falar da paralisia cerebral, como acabei de falar convosco, não é uma coisa que eu não gosto de falar, ou seja, gosto de falar até porque eu acho que ninguém nasce ensinado, os ensinamentos são nos dados ao longo da vida e acho que nós temos que aprender com esses ensinamentos, ou seja, por ninguém nascer ensinado nós temos que ensinar essa pessoa a estar informada sobre o mundo e a ter uma noção real do que é o mundo e do que são várias realidades. Ou seja, eu gosto muito de pôr tudo em pratos limpos, eu sou mesmo como os adultos, mas os adultos às vezes, desculpem dizer, mas os adultos às vezes tornam-se muito complicados. Mesmo nessa forma de pôr, como se costuma dizer, tudo em pratos limpos é tudo uma confusão porque às tantas chegam a um ponto que já nem sabem o que é onde fazer mais. E como eu estava a dizer há bocado, eu acho que foi um bocado e por esse sentido agradeço estar nesta condição, ou seja, estão a ver que eu não tenho problemas com isto. Porque eu acho que uma das heranças, que foram mesmo uma herança, foi ela ter deixado, e deixa sempre, esta maturidade e a forma de ver as coisas e o mundo. E também encara a diferença de uma forma, como vocês estão a ver, a sorrir, porque eu acho que não há melhor forma de queremos alcançar os nossos objetivos e de queremos ultrapassar os obstáculos, que não seja com um sorriso. Eu tento sempre estar de sorriso no rosto. Claro que esse sorriso às vezes não é tão aberto, mas tento sempre estar com o sorriso, seja de que maneira for. E depois não é só isso. Eu acho que, se todos vocês pensarem um bocadinho, nós temos sempre a tendência de, e eu aperceivo-me disso precisamente pela minha diferença, nós temos sempre a tendência de, de queremos definir padrões para tudo, ou seja, vivemos numa sociedade em que temos que ser todos iguais, temos que andar todos a fazer as mesmas coisas, e temos que ser muito bem comportadinhos, não podemos sonhar nada, temos que ser tipo um soldado assim, todos direitinhos, e não pode haver nenhuma diferença, que há a mais pequena diferença, e nós já achamos mesmo estranho. E eu acho que não é assim, eu acho que todos nós temos as nossas diferenças, mas nós nem nos apercebemos, porque lá está, há algumas diferenças que já são aceitas como normais, e há outras, no caso da diferença física, no meu caso, que...